E aí futuros guardas Municipais de Manaus professor Fábio aqui mais uma vez estão gostando dessas aulas a gente tô trazendo aqui uma série de aulas aqui para vocês aqui no canal cara vamos lá minha gente bora assistindo essas aulas tá bota para anotar tudo isso aqui mas não só isso memorizar tá a gente passa em concurso não é quem tem mais dinheiro não é o mais inteligente passe esse concurso que memoriza porra toda aqui tá e a gente tem que memorizar esse negócio na raiva mesmo ler o negócio mil vezes copia pega um papel ali pega um papel aí tu vai copiar esse negócio aí amassa tudo aí copia de novo é a massa de novo copia às vezes na base da raiva tá é a base na raiva que a gente acaba decorando as coisas tá E aí eu vou trazer para você aqui mais um ponto do estatuto geral das guardas municipais tá assuntos ovos de ouro né para quem já conhece a minha metodologia ó ovo de ouro são os assuntos mais realmente cobrados não é assunto que a gente tirou do nosso vácuo a isso não é mais cobrado não a gente tem hoje uma inteligência artificial tá é a Anny aqui no seu concurso eu passar a gente foram meses de programação e programadores inclusive programadores é assim de fora do Brasil trabalhando essa inteligência artificial e hoje a gente tem uma primeira inteligência artificial que a gente coloca nela todo um banco de dados de questões e ela em questão de minutos nos apresenta com base na estatística da banca no todas as questões que a banca fez nosso caso aí BFC a nossa inteligência artificial nos traz os assuntos ovos de ouro os assuntos mais cobrados E aí eu tô aqui gravando para vocês aqui no canal justamente esses assuntos e um desses assuntos que você vai ver aqui tá é o artigo 16 e o artigo 17 anota isso aí artigo 16 e artigo 17 do Estatuto Geral das Guardas Municipais tá a gente vai macetear esse artigo aqui a gente vai fazer os mapinhas metais bem legal tá vamos primeiro destacar aqui alguns pontos tá vamos destacar aqui aqui alguns pontos aos guardas municipais é autorizado que pessoal porte de arma de fogo conforme previsto em lei a gente vai já macetear isso aqui de novo tá suspende-se o porte em razão de restrição médica decisão judicial ou justificativa de adoção da medida pelo respectivo dirigente então vamos vamos para cá vamos vamos para cá aqui ó tá vou pegar aqui nossa caneta vou pegar aqui nossa caneta tá aos guardas aos guardas municipais aos guardas municipais tá é autorizado porte de arma então eles têm aqui ó porte vamos colocar aqui vamos colocar aqui porte de arma olha como é que eu faço o mapa mental tá gente porte de arma e aí você vai vir aqui tá é bom você sempre colocar ali uma outra cor e a gente vai colocar aqui uma cor aqui a gente vai colocar uma arma tá Fábio se é uma arma é uma arma aqui minha gente tá aqui uma arma aqui ó um revolver aqui tá uma arma aqui é autorizado porte de arma e aí você vem aqui ó a gente vem aqui ó e aí você vem aqui ó e aí você vem aqui é autorizado um porte de arma, tá? É autorizado um porte de arma. Conforme a lei, a gente vai vir aqui, conforme a lei, conforme, conforme a lei. Cuidado que a banca pode colocar conforme a Constituição, ok? Mas é conforme a lei. E aí, suspende-se, suspensão do porte de arma, tá? Suspende o porte de arma, ó, conforme a lei. Suspende o porte de arma, acontece a suspensão do porte de arma. Eu gosto de colocar um X aqui pra, aqui, pra simbolizar que a pessoa não vai ter mais arma. E a gente tem aqui, tá? Restrição médica, decisão judicial e justificativa do dirigente. Então, vamos lá. Vamos colocar aqui, ó. Vamos colocar aqui. Pode ser o RDJ, pode ser o JDR. JDR eu acho que ficou legal, tá? JDR. DRJ, eu acho que o JDR ficou legal. Justificativa do dirigente, justificativa do dirigente. DECISÃO JUDICIAL E RESTRIÇÃO MÉDICA Pô, ficou foda isso aqui, hein? Esse mapinha metal aqui ficou foda aqui pra vocês, hein? Pá, pá, pá. Pô, ficou muito top isso aí, hein? Muito top, hein? Aos guardas municipais é autorizado o porte de arma conforme lei, não é conforme a Constituição. Acontece a suspensão do porte de arma, no caso JDR, tá? Justificativa do dirigente, decisão judicial ou restrição médica. Ou restrição médica. Ficou muito foda isso. Muito foda mesmo. Ficou muito legal, tá? Tranquilo, já deu aí pra anotar todo mundo. Vamos lá, aqui é aula. Aqui é aula, tá? Vamos para o artigo 17. Mas antes de ir para o artigo 17, quero perguntar de vocês, minha gente. Cara, sério. Você já entrou no desafio 7 dias, guarda municipal de Manaus, tá? O link pra entrar aqui no desafio tá logo aqui na descrição aqui desse vídeo, tá? O que é esse desafio 7 dias? Gente, são 7 dias intensos, intensos, você dentro da minha metodologia. Plano de estudos, aula de como estudar, simulado, tem um super simulado pra guarda municipal de Manaus. Tem aula, aula mesmo desses assuntos aqui, óbvio de ouro. Então, 7 dias ali de pauleira. Aceita o desafio? Clica no link logo abaixo aqui desse vídeo, aqui na descrição e vem pra dentro do desafio. Já tá todo mundo entrando no desafio e todo mundo tá surpreendido realmente com o que a gente tá apresentando dentro do desafio 7 dias, guarda municipal de Manaus. Volta pra cá aqui agora, olha só, olha só. Nós vamos aqui para o artigo 17 agora, tá? Nós vamos aqui para o artigo 17. No artigo 17, nós temos aqui o seguinte. A Agência Nacional de Telecomunicações Anatel destinará uma linha telefônica, eu duvido aqui se você sabia qual era o número telefônico da guarda municipal. Duvido. É 153, tá? 153, tá bom? Então, linha toda, nacionalmente, qualquer lugar do Brasil, se você ligar 153 naquela cidade, você vai estar ligando para a guarda municipal daquela cidade, tá? E também a guarda municipal agora tem uma faixa exclusiva de rádio, tá? Então, a frequência exclusiva de rádio só para a guarda municipal, tá bom? Então, é assegurado à guarda municipal o recolhimento à cela isoladamente, tá? Dos demais presos quando sujeito à prisão antes da condenação definitiva. Então, vem aqui comigo, gente. Vamos lá? Vamos com tudo? Vamos fazer aquele mapinha metal aqui legal? Vamos lá? Então, olha só. Vamos começar aqui pela Anatel. Então, ó, a Anatel, que é a Agência Nacional de Telecomunicação, vai dar uma linha telefônica para a guarda municipal. Linha telefônica, tá? Essa linha telefônica vai ser o número 153, tá? Então, vou até colocar um telefone aqui, ó. Isso aqui é um telefone, tá? Isso aqui é um telefone, um telefone. Quem lembra desse telefone aqui dessa época, gente? Quem lembra aqui do telefone aqui dessa época que era assim, né? É o telefone que é de descarro. Ó, quem lembra do telefone que era assim, ó? Que você botava o número, aí você trem, aí voltava, né? Trem, tá? Aí você trem, trem, trem. Se você é dessa época, você é velho, tá? Você tá velho, né? Mas nem por isso você pode deixar de ser guarda municipal de Munal. Você mesmo velho, igual eu, que usa o telefone, usava o telefone, Eu mostrei uma vez esse telefone pra minha filha, ela não sabia nem ligar. Eu não sabia nem ligar. Papai, como é que ele liga, né? A gente tá velho, né, gente? Aí vamos lá. A gente mesmo velho, a gente pode ser guarda municipal de Munal, tá? E também, a guarda municipal de Munal tem uma faixa exclusiva de rádio, de rádio, de rádio. Faixa exclusiva, exclusiva de frequência de rádio. Frequência, frequência de rádio. De frequência de rádio. Vou colocar aqui. Então, dois pontozinhos aqui da Anatel pra você anotar, tá bom? Muito bem. Vamos agora para o artigo 18, tá? Que fala aqui da prisão do guarda municipal. Meu Deus do céu, Fábio. Prisão do guarda do guarda municipal. A prisão do guarda municipal. Tá? Prisão do guarda municipal. O guarda municipal, você tem que entender se ele foi preso, tá? E ele dá não condenado. Não condenação. Não condenação. Tá? E temos aqui guarda municipal condenação. Condenação por crime. Condenação por crime. Então, temos o guarda municipal que foi não condenado ainda, ainda está respondendo o processo. Temos o guarda municipal que ainda não foi condenado, está respondendo o processo. E temos o guarda municipal que já foi condenado por algum crime, tá? Vamos pegar aqui esse cara aqui. Esse guarda municipal que não foi condenado, ele ainda está respondendo o processo, mas ele foi preso. Esse guarda municipal, ele vai ficar numa cela, ele vai ficar numa cela... Vamos anotar aqui. Ele vai ficar numa cela isolada dos demais presos. Isolada dos demais presos. Como assim, Fábio? O guarda municipal que foi preso, ele não vai ficar na mesma cela que presos de outra... Que preso? Que outros condenados, que outras pessoas estão respondendo o processo. Tá? Então, se ele não foi condenado, ele vai pra uma cela isolada. Agora, se ele é uma pessoa que ele foi condenada por um crime, aí aqui nesse caso, cela, o guarda municipal vai pra uma cela geral com demais presos. Então, esse direito do guarda municipal, ele ficar sozinho, numa cela ali, longe dos outros presos, é enquanto o guarda municipal não foi condenado. Enquanto o guarda municipal não foi condenado por crime, ele fica numa cela de prisão longe dos demais presos. Fábio, e depois que ele for condenado? Aí coloca esse guarda municipal junto com todos os outros presos. Então, é essa informação que eu estou trazendo aqui, ó. Ele vai pra uma prisão, tá? Onde ele vai ficar sozinho, de forma isolada, enquanto ele não for condenado. Enquanto ele não for condenado. Tá? Essa tela que está aparecendo aqui na tua tela, ela é de extrema importância pra tua prova. Com certeza também vai estar na tua prova alguma coisa aqui dessa tela aqui. Essas duas telas aqui, né? O artigo 16, tá? Fez isso aqui, e o artigo 17 e o artigo 18, tá bom? Anotou tudo? Tá tudo tranquilo? Beleza? E ó, não esquece de entrar no desafio agora, sete dias, guarda municipal. Tá todo mundo entrando. Todo mundo tá aderindo. Fábio, aceito o desafio. Quero ver se em sete dias mesmo você vai me entregar ali o ouro, vai me entregar realmente o meu ritmo de estudos, que é o que eu tô precisando pra esse concurso da guarda. Então, se você ainda não entrou no desafio sete dias, guarda municipal, não pateta, tá? O link tá aqui na descrição, aqui na descrição. Quando você olhar aqui na descrição, tem um linkzinho lá. Desafio sete dias, guarda municipal de Manaus. Posso contar com a tua presença no desafio? Sim? Então, bom. Bora. Tô te esperando lá no desafio. Ó, não esquece, tá, de se inscrever no canal, de curtir. Cara, vamos lá, comenta aqui qual o assunto que você quer que eu traga. Eu vou falar se esse assunto que você tá comentando aqui, se ele é um assunto dentro dos ovos de ouro ou não, tá? Eu preciso que vocês interajam comigo aqui nos comentários para que eu consiga trazer mais e mais conteúdos pra vocês, tá bom? Vamos juntos? Então, vamos juntos. Tchau, pessoal. Te vejo lá no desafio sete dias, guarda municipal de Manaus.